Acho que o moleque saquei pro meu e ele vai virar aí do sobral. Ixi, já tem essa feia. Feia. É o que, mulher? É isso mesmo, meu amor. Isso mesmo? Tu acha que eu esqueci do que tua filha fez? De espafocar aquele negócio na minha cabeça? Bem feito. Foi bem merecido. Viu? Só foi só um pãozinho duro que você levou pra minha casa. Não é pra estar lesado, porque vocês nem merecem isso, merecem. E outra coisa, eu não vejo a hora dessa mulher sair de perto de mim. Viu? Não vejo a hora dela vazar. Não se incomode não, que ela vai viajar pra casa da vó dela brevemente. E eu pra sair desse povo, perto desse povo fofoqueiro. Olha, ainda bem. Invejoso. Invejoso, tu. Entendeu, mulher? É, falando com você. Olha, mas eu não ia te embora daqui, que eu ainda tenho que apurar várias fofocas. Eu vou embora mesmo, sua velha fofoqueira. Infeia é tudo. Viciê. Coitada. Mariusso, na cara de pastel. Eita. Olha a cara de pastel desse. Viciê. Vai te embora? Coitada. Ih, ih. Olha, levanta o sovaco. Tá bom de comprar uma roupa mais nova. Viciê, não é, porque essa roupa... Compre pra mim. Olha pra isso. Que buraco grande donado é esse? Compre pra mim, meu amor. Viciê, achou. Mulher. Vou embora mesmo. Fica aí, fofoqueira. Viciê, bora. Fofoqueira, chuvaca arrombado. Isso aí é feia. Viciê não sabe lavar a roupa, não. Aham. Tchau, tia. Acho que passou foi bom. Mamãe, cheguei. Oi, tudo bem? Quanto tempo. Lembrou de mim, foi? Oi, mãe, quanto tempo, mamãe. Oi. Saudades da senhora. Tá bem, minha. É que a senhora tá. Tô bem, você. Tô bem. Tu leva na vida. Cadê o Gigi? Gigi, vem ali. Gigi, ó, meu. Essa mão tá demorando demais. Rapaz. Bora, Gigi. Vem se embora, que o seu avô tá chamando. Oi. Vovó. Tudo bom, vovó? Oi, minha netinha. Tudo bom? Tudo bom. E aí, seu vovó? Isso tá bem, Sônia. Ih, você tá bem, né, vovó? Vovó, você quer com uma fome. Vai lá dentro, que lá dentro tem um bolinho de fubá. Vai lá. Sério, vovó? Eu gosto de tudo de um bolinho. Vai lá. Obrigado, viu, vovó? Vou lá. Vixe, Catarina. A Gigi tá tão maga. Tu não tá alimentando essa menina direito, né? Vai lá, Gigi, vai. Vai lá comer o bolo de fubá. Que mãe preparou pra tu. Que maga, vó. Que maga, mãe. Essa menina é como que nem um boi. Nem parece. Uma menina magrela dessa. Magrela. Magrela não é como que nem um boi, então são seus olhos. É, meus olhos. E até tu tá maga. Tá bom de vir aqui comer um bolinho com ele. Eu acho que eu tava com um bucho grande desse aqui, ó. Pra nada. Tô dizendo que tá buchuda. A senhora... Eu tô dizendo que a senhora tá com a vista muito boa, não, mãe. É, minha filha. Tá bom. Mas o que ele traz aqui? Eu acho que esses graus desse óculos da senhora tá vencido. Mas o que ele traz aqui? O que ele traz aqui? Eu tô morrendo de saudade, minha filha. Eu tô morrendo de saudade da senhora, rapaz. Pra dar saudade. Que bom. Não sei que você devia me pedir alguma coisa. Não me pedi nada não, mamãe. Oxi. Pra falar a verdade, hein. A senhora... Não tem uns duzentos em real aí, não. Eu sabia. Essa menina não veio aqui por qualquer coisa, não. Ela veio aqui ou pra me pedir alguma coisa, pra me pedir algum favor, ou a dinheiro. Minha filha, então, não. Não recebi, não. Só recebeu... Não é linda, mãe. Só recebeu semana que vem. Ai, mãe, só um duzentinho aí. Isso eu tô precisando pra... Claro. Coisa ali que eu tô querendo. Menina, eu até tenho, mas eu tava guardando pra fazer minha feirinha. Mas como você tá pedindo, né, eu vou lidar. Mas é pra mim... Não vou dar, não. É pra emprestar. Ai, emprestar, viu? Ai, mãe. Se ela tá... Tem minha migala aí, minha filha. Faça alguma coisa. Tá muito bom, então, viu? Hum. Que maléia. Vou lá pegar. Tá bom. Ah, eu vou lá no Gigi comer um bolinho. E aí, Gigi? E o bolo que sua vó já trouxe? Mãe já trouxe o bolo pra você? Já! Ó, mamãe, não trouxe o bolo ainda, não. Ó, mamãe, cadê o bolo? Eu vou provar desse bolo também. Vai dar um pedacinho, né, Gigi? Depois que mãe trazer. Eu vou, mamãe, dividir o bolo aí. Vai dar assim, olha só pra lantar. Eu vou, não sou brincadeira. Nesse costinho, toma o dia que você tava me pedindo. Ó, mãe, muito obrigada, viu? Tá, sei. Muito obrigada. Mas é emprestado não é dado, não, viu? Você recebeu, eu lhe dou, viu? Uhum. Essa conversa aí já tá. Tá certo. Se eu for juntar tudo que eu já lhe emprestei, dá mais de mil e quinhentos reais. Ai, Maria, mãe. Ah, porque como a senhora é, mulher, decoletor. E vou me dar, mãe. Eu vou no seu banheiro, vou no seu banheiro, viu, mulher? Vai, 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 porque eu quero me sentar. Tu já é nova, sem pé, né? Cadê o bolo, vovô? Por que, vovô, cadê o bolo? Ai, mãe, não, eu esqueci de trazer o bolo. Vou trazer, viu, minha filha, tem aí. Trazendo, vovô. E balaná, balaná. Vou pegar, acho que tem ali. Tem não, meu filho, tem café. Também serve. Posso ir? Tá aqui, ai, meu filho. Tá aqui, minha filha. Onde, vovô? Come, minha filha, você tá muito nada. Tá muito nada. Isso é bolo, não. É bolo de fuba. Eu não disse pra você? Isso é bolo de cuscuz. Sim, e bolo de fuba é o quê? Não é cuscuz, não. Coma tudo, viu? Não deixa um pinguinho. Eu pensava que era bolo, vovô. Isso é bolo, bolo de fuba. Vai, coma. Vamô, mamãe disse. Coma tudo. Dorme livre. Dorme livre. Mamãe disse que ela vai passar o meio aqui. Se eu for passar o meio na sua casa, eu vou ficar uma bola. É, coma, sai tudinho. Daqui a pouco eu trago mais. Esse barra do verde. Manda sua mãe acompanhar uma casa pra mim. Minha vida já acordada. Se eu falasse e acordasse na minha época, era uma lapaga minha cara que vivia estrela. Ih, minha mãe não bateu. Hum, você tem exceção. Então, esse bolo. Além de gripada, eu tenho que comer cucu. Gripada? Tô gripada. Minha filha, você tá com uma sorte. Porque hoje de manhã eu tinha um menino que tava doente. Aí eu fiz o chá do olho da goiabéia. Sobrou um gestinho ali pra pegar pra você, viu? Hum, hum, hum. Menina, o que você acha é isso? Eu tô com gripe. Eita, dona doce. Vou pegar lá o chá pra você. Bicho de manhã. Essa menina tá doente mesmo. Toma o chá todinho, viu? Ai, filha. Tome o chá. Que chá ruim. É o chá do de uma goiabéia. Tome tudo. Nós vamos levar a pinga. Tudinho, destada. Eu vou descer a mamãe. Pô, diga. Na minha casa tem que comer o que tem. Eu vou mandar a mamãe vir me buscar. Eu não quero pegar, mas eu não quero. Como é que é? Pois, fale. E cadê esse barraco feio? Vai ficar aqui. Eu não quero esse bolinho, esse é bolinho, né? Coma tudo. Você pediu, você vai comer. Ui, eu quero ir, mãe. Eu quero ir, mãe. Vamos embora, viu? Gigi, fala que aqui. Não quero ir mais, não. Gigi. Eu vou descer a mamãe. Vai, para lá. Vai no teu quarto. Minha menina feia dessa. Chega de luxo. A minha mãe queria comer cuscuz com farinha. E ainda não reclamava. Aí você, experimento com cuscuz bonzinho desse, vai reclamar. Vovô, tem um homem chamando a senhora na porta. Sério? Ei. Morado. Vai. Vai. É mentira. Minha avó é muito... É uma viajata. Uma viajata. Eu vou ligar para a minha mãe pela menina buscar. Ui, eu vou pegar meu... Meu cocunho, eu vou dar as galvinhas. Quê, 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 quê. Quê, 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 quê. Quê, 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 quê. Vou dar as galvinhas. Minha avó é o que eu quero comer tudo. Ui, eu pedi bolo. Não foi bolo de cuscuz não. Já veio vovô. Já veio vovô. Vou correr comer um copo. Beijinha que mentira é essa, rapaz. Você dizendo que tinha uma pessoa me chamando. Eu me enganei, vovô, desculpa. Tá sério, vou fazer seu almoço. Tá bom. É o que, vovô? Cuscuz. Ih, quero não. Eu tô com fome, não. Quê, sim? Não me agradece dessa... Oxi, desidratada. E aí E aí E aí Obrigado.